Pé, coraca, look de rádio, yeah, reaction, position, position, vindo, look de bal, no, go, agulha de rádio, reaction, position, agulha de rádio, look de bal, na segunda, azione, go, 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 yeah, goate, go, 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 prática, go, 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 there, go, go, go,mine, go, Lançou! 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 glasses go go yes Gol, 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 gol. Gol de novo. Naca e ao frente. Naca e a Túria. Gol, gol. Coraca, gol. Já piraca, com o temão. Gol, vai, vai, vai. Já piraca, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol comi. Bagus comi, muito bom. Gol comi. Indu your friend, indu your friend. Gol comi, gol comi. Bagus comi, gol. Reaxão, gol. Gol, gol comi, gol comi. Dora aqui, dora aqui. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Oh, meu Deus. Gol, gol. Gol, gol. Tchau, tchau.